Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobb, sou o último anado, deixe seu likezinho, seu joinha, estamos na reta final do Baby Frame, estamos no capítulo 116, aí você pergunta, o que é Baby Frame? Gente, é uma série que passou de 100 capítulos, já estamos no capítulo 116, estamos na reta final, vai deixar saudade para quem quer jogar Warframe, uma dica, por exemplo, você tem um amigo aí que está jogando outra coisa lá, você fala, pô, já vim jogar Warframe comigo, eu não sei jogar isso daí, cara, eu mostro o Baby Frame para ele, só isso, Desde o primeiro capítulo até agora, se o cara não souber jogar, pelo amor de Deus, e vocês querem paraquedas aqui, gente, se inscreve no canal, aperta o sininho ali, se inscreve, você vai aprender, entra ali depois no início, na minha página do YouTube, tem lá, playlist Baby Frame, capítulo 1, e segue o jogo, beleza? Então, hoje vamos mostrar uma coisinha aqui interessante, estamos na reta final, gente, tem aí, a gente fala que tem alguns vídeos só, hein, já já a gente está finalizando o Baby Frame, não fica triste, não fica triste, vai deixar saudade, mas vai vir outra coisa aí pela frente, beleza? Seguinte, o Baro voltou, rapaz, o Baro voltou, e quem que é o Baro? É o seguinte, sexta-feira sim, sexta-feira não, ele traz os lixos dele, beleza? E vamos ver o que ele vem de interessante, eu já fui lá visitar, lógico, né? Mas vamos mostrar aqui o que ele veio, tá? Vamos lá, vou apertar o X aqui, navegação, né, estou na minha nave aqui, beleza? Vem aqui o X, tá? Ou também, gente, ó, quer ver, ó, além dessa parte aqui, ó, tá? Sempre ele vai te mandar aqui ao Baro, certo? Mas sempre ele vai mandar para você aqui, ó, você vai apertar o S aqui, vamos aqui em comunicação, mensagem, tá? E aí ele já vira para você, ó, tá? E se ficar sempre esperto em ver essa comunicação, que tem bastante coisa interessante aqui, tá, gente? Beleza? Então vamos lá, ver o que o Baro trouxe para nós. E o que é interessante comprar, né? Bom, você que está aqui já, nessa, do BBFM116, vem acompanhando, vem evoluindo, você já pode comprar um modzinho, cara, tem, já dá para você comprar um modzinho, e veio coisa boa, rapaz, eu vou, você vai ver. Essa vez, aí eu estou espirrando aqui que estou com alergia, eu tenho gente alérgica, e aqui em São Paulo está frio danado, então eu vou aquele banho quente e sai para o frio, vai dar essa renite, dar alergia, aí coça tudo, e aí vai. Bom, não esquece, terça-feira, a gente vai ter uma live aí final do BBFM, tá? Na terça-feira à noite, tá? E você que está acompanhando aqui o vídeo, e você que assiste o vídeo no futuro, né? Estamos em 2020, não sei se você assistiu o vídeo de 2021, 2021, 2021, 2021, 22, 23, não sei quando você vai assistir. Espero que tenha assistido, que várias pessoas assistam o BBFM, né? Tá? Beleza, vamos lá. Estamos aqui, né, no Relay. Aqui é simples, vamos caminhar aqui, seguir a estrada. E vamos lá pra ver o que o nosso querido Baron voltou. Posso apertar o Shift aqui, tá? Se eu apertar o Shift, se eu apertar o W e o Shift junto, ele sai correndo, tá vendo? Correndo assim, né? Então, vamos lá, vamos ver lá que o nosso... Olha lá, tá cheio de gente ali, hein? Eita, todo mundo que está atrás do que o bicho trouxe. Vamos ver lá. Temos aqui, ele está nesse muvuca aí. Cadê Baron? Cadê Baron? Aí, Baron, negociante do Void. Aperta o X nele. Bom, como eu falei pra vocês, né? Eu já comprei... Vamos ver lá. O que que veio? Olha lá como veio... Meu, só veio o Prime bom, gente. Vamos lá, primeiro. Não vai gastar dinheiro com o brasão, tá? Passa o brasão. Antes de falar dos mods, vamos ver aqui. O skin imortal dele é boa? Vamos ver se valeria a pena. Ah, já vi melhores, tá? Não sei se você tiver aqui de bom gosto, tá? Não vale a pena. O do Stalker, isso aqui, gente, você clicar nisso aqui... O que que acontece aqui? Você está numa missão e clicar nos consumidores e colocar isso daqui... Você chama ele automaticamente, tá, gente? Mas é doente do Ducati, né? Esse abrigo não vai aparecer, mas... Quem tiver necessidade de chamar ele pra pegar as armas dele, vale a pena, tá? Aqui, aqui já é uma Prisma. Aqui já é pra quem está precisando de XP, tá? Maestria. Compra isso daqui, tá? Porque eu não lembro se a arma dele demora pra vir, tá? Mas na conta do Babyfame eu tenho que esperar vir de novo. Beleza. O que a gente tem mais aqui? O Bex Prisma, também é outra arma, tá? São duas armas. Aqui já é... Sugatra Pira. Durante o... Ah, mas aqui é o quê? Isso aqui é um consumível, né? É, só um detalhe. Bom, se você achar interessante, você pode comprar, tá? Aqui temos, vamos ver, o skin. O skin da Mesa Imortal. É, não é aquelas coisas, mas... Tá? Não vai acabar, tá? De graça. O que temos aqui? Aqui tem um conjunto de armadura... Armaduras. Ah, legal, ó. Já é um conjunto, né? Ah, 285? É que eu já tenho já um ombreiro que eu achei legal. Mas aí você... Hum, gente, ó. Ah, eu sei lá. Eu achei legal. Acho que eu vou comprar, né? Eu tenho aqui, ó, aqui é um conjunto inteiro, 25 Ducatis. É, eu vou comprar isso aqui. Vale a pena, tá? Dá um detalhezinho, né? O BF merece ser embelezado. O que mais a gente tem aqui interessante? Ah, Goron. Aqui já é skin, né? Então não vale a pena não é skin? Não vai gastar isso aqui agora. Relíquia? Relíquia não, né, gente? Máscara... Não, máscara não. Pra quê? Comprar máscara? Pra deixar o bichinho mais bonito? Ninguém vai nem olhar isso aqui. Ah, não, não, não. O que temos aqui já? Asa da sentinela também do cavate? Ah, não. Não, também não, não, não. Não agora. Calda da sentinela também? Ah, vai ficar sem. A minha é de pobre. Opa, se andando. Oh, interessante se andando aqui. Mais 600 Ducatis. Primeiro, gente, vai nos mod, tá? Eu já tô pensando longe, já. Aqui mais uma ombreirinha. É, eu achei legal isso aqui na Eldrin. Que a gente tem mais aqui depois. Efêmera. Ah, tem uma efêmera melhor, né? Não vale a pena gastar dinheiro com isso aqui, não. Não, não. O que é isso aqui? Grifo? Não, não. Grifo também não. Aqui temos o skin. Skin dessa arma. Que quase ninguém joga. Não. Aqui, ó. O que precisa fazer o Inaros, tá, gente? Vale a pena, tá? O que é do Inaros. Então, vamos lá. O que eu vou comprar depois? Isso aqui. Eu achei legal esse conjuntinho aqui. Se sobrar a Ducatis, desculpa. Bom, vamos ver aqui. O que eu já comprei, tá? Pressure Point, ó. Muito bom, tá vendo? Ele aumenta o dano da arma corpo a corpo. Eu não lembro quanto que é o Pressure Point normal. O Prime, acho que 130, se não me engano, tá, gente? Vale a pena comprar. Compre isso aqui, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O que temos aqui? Animal Extint. Aumentar o radar dos inimigos. Também. Legal. Legal esse aqui. Esse aqui é da arma... Mais forçabilidade. Então. Até que da Xing você usa mais o... Assim. Eu vou comprar pra poder ter ela nessa conta. Mas, assim, não é tão necessário. Ah, aqui. Aí sim. Flow. Bom. Esse você tem que comprar, gente. Esse é inevitável. Você tem que comprar. Se nem que você não tenha... Você tem nada pra comprar aqui. O primeiro, ó. O que você tem que comprar em ordem, tá? Compre o Prime Flow, tá? Depois você compra aqui o Prime Pressure Point pra arma melee, tá? Esses dois aqui, você pode... Se você tiver platina, depois você pode comprar esse aqui. E esse aqui, por último caso, tá? Beleza? E aqui, quem tá precisando de maestria, lógico. Quem tiver precisando de maestria, você vai estar comprando aqui as duas arminhas, tá, gente? Que as prismas aqui, ó. O resto é só decoração. E aqui que eu vou comprar esse daqui, tá? Agora eu vou ver se o tempo vai sobrar pra mim, né? Falta muito, tá? Eu vou comprar esse aqui primeiro. Depois eu vou juntar amanhã. Tá, agora é o seguinte. Como eu vou precisar de pontos, né? Tá vendo? Eu tenho 205 Ducats. Vamos lá ver na minha lixalhada. O que eu posso vender, né? E fique bem esperto, gente. Cadê a maquininha aqui? Cadê a maquininha? Olha ali, a maquininha tá leve. Pra não vender nada, que vai valer muito a platina, tá, gente? Tudo vai valer platina, mas tem coisa que vale muito pouco. Então não vale a pena você vender. Bom, por regra, eu não vendo parte de Warframe. Tá aumentando a coisa aqui, né? Eu vendo só parte de arma. A base, né? Acho que você prendeu as duas partes. Eu não vou vender a base, não. Estadavar, vou vender um cano da Estadavar. A Tigris. Nossa. A Azugri vai vender uma parte da Azugri. Saiu em 60. A Tigris, acho que eu vou vender... Eu não sei se a Tigris... É aquela vale platina. O resto tá vendo aqui, gente? Que eu só tenho coisinha de um em um. Eu não vou vender nenhum desse aqui, entendeu? Porque senão, na hora que eu for farmar algum personagem... Tudo bem que tá com conta que eu não vou ter Prime, né? Mas eu não vou vender, entendeu? Que não por Ducati. Depois eu precisar, eu consigo vender isso aqui por platina, tá? Pô, tem até um Volt aqui, ó. A parte do Volt. Tem alguma coisa interessante aqui. Depois, isso lá pra frente eu vou olhar. Não vou olhar agora, não. Então, é o seguinte. E também tem o seguinte, gente. O pessoal perguntou uma dica sobre a Paraceses. É aqui também pra formar a Paraceses. Pra você comprar a Ducati. Isso vai ser aqui, tá, gente? Não tem outro jeito. Puxa. A Cajagara, eu vou vender a Cajagara também. 105. 105. O que mais eu tenho aqui? É isso aqui, ó. Isso aqui eu posso vender. Tá? Eu já tenho um desse aqui. Mas eu não gosto de vender personagem, né? Não. Eu vou deixar... Eu preciso vender aqui, ó. Não, deixa eu ver se já dá, né? Vender itens. Quantos itens? 310. Bom, o seguinte. Eu vou... Nossa, agora eu gazei. O que eu vou fazer? Como o Baro tem mais uns dias, tá vendo? Tem mais um dia, 15 horas, certo? Então, se você te assistindo esse vídeo aí, você vai ter mais ou menos um dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Comprar aqui... Uma coisa que eu... Que eu quero dar de presente. Eu vou comprar isso aqui, tá? Mas eu tenho 310. Mas eu gostei desse daqui, desse conjuntinho. Eu vou deixar minha bichinha mais bonitinha. Tem um peitoral e tem uns teclos do chão aqui. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Vou comprar. Ele merece. Beleza, gente? Não faça isso. Se você quiser... Compra primeiro o Flow. Depois o Persury Point. Tá? E aqui... Essas armas aqui, principalmente, tá, gente? Mas, no caso... Com o Baby Frame, vai ficar um bom tempo no MCA 10. Mas eu queria deixar ele um pouquinho mais bonitinho, né? Beleza, gente? Então, esse aqui... Esse aqui é a dica do Baro, né? E até é bom a gente saber aqui, nessa data aqui... Quando foi o Baro que trouxe, né? Porque como eu tava gravado o vídeo... Você vai ver... Quando que o Baro trouxe o Flow, o Persury Point? Eu vou deixar no descritivo depois, lá. Tá? Que fica bacaninha pra gente ter uma lembrança. E o tempo que ele tá trazendo as coisas. Beleza, gente? Então, deixa o likezinho, joinha. E até mais tarde. Valeu, pessoal. E o Baby Frame tá acabando. Não fique triste. Ele vai voltar. Vai voltar mais forte. Vai mesmo. Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí. Valeu.